A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Boa TV pela oportunidade de estar nos dando a todos os pré-candidatos, aos partidos. E eu, na condição de presidente do PP hoje, eu acho muito importante já esse momento, já nós pré-candidatos e candidatos e presidentes dos partidos virem aqui se manifestar. Nós temos, com a candidatura própria, o PP, estamos nos fortalecendo agora com o PSDB. O PSDB está formando uma frente com nós aí, a nossa vereadora Fernanda, certamente vai ser pré-candidata a vice junto na chapa, com a minha pessoa como pré-candidato do governo do município. E dizer também que o PSDB hoje deixa de ser um partido de aluguel aqui em Tarso. O PSDB hoje se mostra com dois vereadores, com a bancada forte, vereadora Irã, vereadora Fernanda. E já com o nome já para vice-prefeito na chapa. Então o PSDB, a partir desse momento que abriu a janela, deixa de ser um partido de aluguel. O PSDB sempre, nas outras eleições passadas, foi usado pelo espaço que tem o horário político como um partido de aluguel. E hoje é um partido forte dentro de Tarso, é uma base forte e está compondo essa chapa junto com o PP. E o que você espera dos prováveis opositores? Eu acho que todos, todos os candidatos temos condições. Eu não sei, dentro dos outros partidos, está se mostrando o cenário, alguns candidatos aí, alguns caindo de paraquedas dentro do município. Mas eu posso te dizer, perante a pré-candidatura minha e da Fernanda, que nós estamos a par dos problemas de Tarso. Nós estamos aqui, estamos morando aqui, vivemos aqui, estamos presenciando a necessidade de Tarso, o sofrimento do nosso município, a carência da nossa cidade e os problemas que estão nos mostrando aí. E nós estamos prontos para resolver. O nosso projeto vai ser um projeto simples, um projeto execuível e que venha em conta da nossa sociedade e que nos fortaleça mais, para que nós possamos, no período não só de quatro, mas uns 20 anos para frente, fazer uma frente e administrar esse município e dar condições à governabilidade do município de Tarso. Bah, que fome! É uma mesma noite, está indo aí! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus